Você quer ter a sensibilidade perfeita que gruda praticamente full vermelho igual a minha? Eu te recomendo o melhor pack de Sense e funções do cenário desenvolvido por mim. No pack da Moto FF.Sense, você vai ter a oportunidade de garantir as melhores sensibilidades nível cheat, DPI baixa e alta, posicionamento correto do botão para dar mais capa e configurações que vai dar auxílio total a sua mira, fazendo com que ela pare de pinar os capas e te garantindo ter a sensibilidade perfeita tão desejada por todos de forma legítima. Para você adquirir o pack completo, tanto para Android ou iOS, clica no primeiro link na descrição e tenha a melhor mira do cenário. Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. E bom tropa, no vídeo de hoje, estou aqui para trazer para vocês mais uma sensibilidade, atualizada depois da atualização do Free Fire, Sense e muito brabo para você estar amassando, dando só o famoso trilhares e voltar passando aqui agora para vocês, né rapaziada? Mas antes rapaziada, peço para vocês não pular o vídeo diretamente para pegar a sensibilidade. Para vocês que estão chegando aqui agora no canal, não conhece, sempre peço para vocês rapaziada todas as funções onde eu vou deixar sua sense calibrada. Então você pegando sua sense vai acabar dando errado aí, aí acaba que você vai dizer que a sense não prestou. Mas não é isso tropa, por isso que eu estou falando para vocês que é importante vocês prestarem atenção nas funções para você não estar colocando nada errado, fechou? E para vocês que querem que eu traga no próximo vídeo uma sensibilidade certa para a sua hora de vocês, você já sabe como é que é o processo, né? É só basta comentar aqui nos comentários 5 vezes a marca do seu celular para eu conseguir trazer a sense certa para seu dispositivo. E é importante também rapaziada, vocês deixarem a ajuda de vocês aqui no vídeo, apenas valorizando o meu trampo que faço aqui para ajudar todos vocês. Só basta vocês clicar aí no botão legal para cima, deixando o seu like, mano, vai estar ajudando muito e também não vai custar nada de vocês, né tropa? E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não faz parte da família do Moto FF, meu parceiro, não fica de fora. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações e as funções todas e comenta nos comentários, eu sou novo, para toda vez que eu passar uma sense perfeita, cheatada, você não ficar desatualizado. E como eu já tinha falado para vocês rapaziada, todos os modos, a sense está perfeita, 4x4, ranqueada, CS, quando vocês colocam a sense com as configurações do jeito que eu vou passar agora, certeza que você vai subir capa fácil, mas se liga tropa, é aquela coisa, né? Para a sense ficar perfeita no saldo de vocês e vocês conseguirem subir capa fácil, não é só chegar, pegar a sense e colocar que vocês vão sair amassando todo mundo. Não é assim rapaziada. Para a sense funcionar perfeitamente, é preciso vocês colocar todas as configurações, DPI, dicas e puto, tirar tudo o que eu vou estar passando aqui agora no vídeo para vocês. E também rapaziada, não se esquece que é bom vocês dar uma testada na sense, antes de jogar outros modos, dar uma jogada no modo treinamento, só para pegar as mãos da sense primeiro, fechou? Então mais uma vez rapaziada, eu peço para vocês que valorize o nosso trampo, apenas clicando aí no botão do legal para cima, bora que bora bater a meta de 980 likes, para poder trazer a próxima sense atualizada para vocês. É uma meta um pouco alta, mas vamos meter mais, tentar pegar essa meta de hoje, para poder trazer a próxima sense atualizada para vocês, fechou? Bom tropa, então já bora estar indo colocar as configurações, e como sempre, eu vou estar passando para vocês, para cada celular, duas DPI atualizadas, e também vou passar uma DPI bônus, mas essa DPI rapaziada, para vocês pegarem, vocês não precisam ir lá no meu Insta, porque eu vou deixar lá nos meus Stories, meu Insta rapaziada, para quem não sabe, é esse que está passando na tela, então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá, é meu parceiro, porque sempre que eu postar vídeo aqui no canal, sempre vou estar deixando uma DPI VIP atualizada, muito brabo lá nos meus Stories, fechou? Bom rapaziada, então começando pela DPI para celulares da Samsung, mas lembrando que eu já tinha falado para vocês rapaziada, para cada celular, eu vou estar passando duas DPI, que no caso, é uma DPI baixa e outra alta, então bora que bora. Para celulares da Samsung, vocês vão colocar aí a DPI, no 638 e no 780, agora já para vocês que tem celular da Motorola, vai colocar aí no 592 e no 741, para vocês que tem Xiaomi, vai colocar no 675 e no 846, e para quem usa LG, vai colocar no 558 e no 695. Já para vocês rapaziada, que tem celular da Helmi, vocês vão colocar aí a DPI, no 600 e no 750, e para vocês que tem celular da Infinix, vocês vão colocar a DPI, no 554 e no 726. Ah, mota, mas aí eu posso estar testando qualquer uma desse DPI no meu celular, sendo que ele é de outra marca, meu parceiro pode sim, porém alguns possam ser equipos para outro número, já outras não, mas não tem problema nenhum, você colocar qualquer uma dessa que eu acabei de falar, fechou? A próxima configuração, bora estar indo para a velocidade do ponteiro, ou velocidade do cursor, dependendo também de alguns celulares, ela pode ser chamada de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função rapaziada, só mudar mesmo praticamente o nome da função, e você vai colocar tudo do jeito que vou passar aqui agora. Bom, então você vai colocar a velocidade do ponteiro, ou velocidade do cursor, você vai colocar no máximo, menos uma casa para a DPI baixa, e para a DPI alta, se caso que ele ficar passando da cabeça, você pode estar tirando aí duas ou três casas, fechou? Rapaziada, agora eu vou passar para vocês, a função principal, que é onde vai ajudar a gente a ter o controle da mira, deixando ela perfeita, e essa função, ela fica no HUD, e sempre precisa a gente estar mexendo, que achar aí o tamanho dela do Butran tirar, e hoje estou trazendo, os três melhores Butran tirar atualizados, então pega a visão meu parceiro, o primeiro tamanho que você vai colocar aí mano, é no tamanho 43, o segundo que você vai colocar no 47, e também no tamanho 52 e 57, esses são os botões que mais encaixam perfeito nessa sense, e para vocês rapaziada, que querem saber, onde colocar o Butran tirar na posição certa, igual o meu, eu vou adicionar no pack rapaziada, a posição, que no caso, é o lugar certo que eu coloco o Butran tirar, para estar conseguindo acertar os capas mais fácil, e também para essa atualização do pack rapaziada, eu coloquei lá dentro do pack, o método que eu uso, para puxar o Butran tirar, e acertar o capa full vermelho, bom rapaziada, essa configuração que eu vou passar agora, vai estar ajudando, a diminuir o lag, as quedas de ato FPS, e também vai estar ajudando, a melhorar o desempenho do seu celular, para estar rodando o Free Fire mais suave, não só o Free Fire e tropa, mas também como outros jogos, e como vocês vão estar encontrando, essa configuração rapaziada, ela fica em opções, do desenvolvedor, para verificar sua DPI, pode procurar aí, que você vai estar encontrando, e essa função minha tropa, ela se chama aí, escala de animação, escala de transição, e animação de janela, e é bem provável rapaziada, que no celular de vocês, essas funções, vai estar aí tudo no 1.0, ou no 0,5, e você vai colocar tudo, do jeito que eu vou falar agora, ou seja, vocês vão colocar, a escala de animação da janela, no desligado, a escala de transição, você vai colocar no desligado, e a animação de janela, também você vai colocar no desligado, essa função tropa, vai ajudar a otimizar seu celular, para parar de ficar lagando, e parar de dar queda de outro FPS, sendo assim mano, o seu celular vai ter um desempenho melhor, o Free Fire vai ter menos lags, também outros jogos, e claro que sem lags, a gente vai conseguir ter uma jogabilidade, muito melhor, bom rapaziada, para vocês que tem iPhone, eu vou passar também, algumas configurações, e sense do iPhone, e a primeira configuração aí, é o 3D touch, ou toque tátil, então se seu iPhone tiver, você pode ser desativado, e a duração do toque, você vai colocar no rápido, o assistive touch, você pode deixar ativado, ou desativado, não tem problema, tanto ativado, ou desativado, vai funcionar as configurações, do mesmo jeito, e a função que vou passar para vocês, que assistive touch, é teclas do mouse, vocês vão deixar isso para inicial, no máximo, pode arregaçar aí, e a velocidade máxima também, vocês vão deixar no máximo, descendo para baixo, vai ter a opção, de realizar gesto de toque, vocês vão deixar ela ativada, a sensibilidade ao rastreamento, pode colocar igual, que está passando na tela, a ação alternativa, deixa ativado, coloca na opção tocar, e a tolerância do movimento, pode colocar igual, que está passando na tela também, bom tropa, agora indo para o controle assistivo, vocês vão deixar ativado, as opções que vocês vão alterar, é apenas os ciclos, vocês vão colocar no ciclo 4, é o que eu estou usando, no momento rapaziada, está muito bom, e o cursor móvel, você vai colocar no individual, se caso não ficar muito bom, para vocês rapaziada, pode colocar também, não precisa, mas o que eu estou usando, no momento, para essa atualização agora, está sendo individual, agora já na velocidade do cursor, você vai colocar no 120, essas configurações tropa, vai ajudar a sensibilidade, de vocês, ter um desempenho perfeito, em qualquer iPhone, agora se liga, que eu vou passar para vocês, a sensibilidade perfeita, para essas configurações, do iPhone, que eu acabei de passar rapaziada, então sem demora, já bora estar começando, pela sensibilidade, da olhadinha, você vai colocar no 75, a WM, você vai deixar no 61, a mira 4X, você vai colocar no 148, a mira 2X, você vai deixar no 146, lembrando para vocês rapaziada, que o pack de sense, e métodos para iPhone, eu já atualizei, para você adquirir, e ter o total controle da mira, é só ir no primeiro link, aqui na descrição, e também no primeiro link, nos comentários fixados, fechou? Bom, na sensibilidade do ponto vermelho, você vai colocar no 138, e a geral no 129, se caso o teu iPhone, tiver uma sense pesada, você pode subir ela para 142, lembrando tropa, que essa é a sense perfeita, para vocês que jogam no iPhone, beleza? Bom rapaziada, agora eu vou passar para vocês, algumas configurações, que também vai estar dando, bastante auxílio aí, na sensibilidade dos celulares Android, como Samsung, Xiaomi, Motorola, LG, e os demais, e começando pelo tamanho de texto, ou tamanho de fonte, você pode deixar no padrão, para celulares que já tem a sense alta, já para celulares que tem a sense baixa, deixa no pequeno, que vai ajudar a sensificar um pouco alta, o tempo de permanência, você vai deixar ativado, e vai colocar a barrinha no máximo, o cursor do mouse grande, você vai deixar desativado, e o atraso tocar e pressionar, você vai deixar ativado, e vai colocar no curto. Bom rapaziada, e agora, bora estar indo aí, para a sensibilidade do Android, antes de passar a sense, só quero estar mandando um salvezão, para a minha tropa, que comentou no vídeo passado, melhor sensibilidade, então se você comentou, mano, fica ligado, que o seu nome, pode ter sido sorteado, para você ganhar um salvezão, aqui hoje. bom, então o salvezão de hoje, vai para o Isaac, também para o meu mano, Emerson Rodrigo, para o meu parceiro, Murilo Santos, para o meu mano, Luiz Felipe, e um salve também, para a Bia YT, tamo junto rapaziada, muito obrigado a todos, por estar sempre marcando, presença aqui nos vídeos, e esses foram os salvezão, aí de hoje, e para você ganhar um salve, também no próximo vídeo, é muito fácil, basta você deixar o like, aqui no vídeo, e comentar nos comentários, melhor sensibilidade, se caso você comentou, no vídeo passado, e seu comentário, não apareceu no vídeo de hoje, não desiste de comentar, não é meu parceiro, que qualquer hora, seu comentário, também vai ser sorteado, para você ganhar um salvezão, do Mota, no próximo vídeo, fechou? bom rapaziada, agora sim, se liga aí, que vou estar passando, para vocês, a sensibilidade, muito brabo, para todos os celulares Android, tanto com DPI, e também para vocês aí, que tem celular, que não usa DPI, eu vou estar passando, essa sensibilidade aqui, agora perfeita, e bora estar começando também, pela sensibilidade, da olhadinha, você vai colocar no 88, a WM, você vai deixar no 72, a Miriam 4X, você vai colocar no 152, a Miriam 2X, você vai deixar no 147, e rapaziada, só uma pausa aqui, rapidinho, para lembrar vocês, que essa Sense, é uma Sense aproximada, fechou? se vocês querem todas as funções, e métodos para seu celular, eu recomendo você, está adquirindo o pack, da Moto FF.Sense, que tem mais de 8 funções, e métodos, no pack rapaziada, vocês vão ter, as melhores sensibilidades, que pega praticamente, full vermelho, não é igual ao rack, mas dá muitos vermelho, quem já adquiriu, sabe do que eu estou falando, as melhores DPI, posição certa, de onde colocar o bootran tirar, para dar mais capa, o método certo, que eu uso, de puxar o capa, e configurações, onde vai dar auxílio total, a Sense, para a mira subir diretamente, no capa, só lembrando, que não é hack rapaziada, e também não dá ban, para você não garantir, achando que vai estar dando, full vermelho, em todo mundo, beleza, e também, toma muito cuidado rapaziada, porque só tem um site oficial, que é isso, que eu estou indicando para vocês, o link para você estar adquirindo aí, está aqui na descrição, e também nos comentários fixados, então, clica no link, e tenha acesso vitalício, a todas as funções, e métodos, para seu dispositivo, bom, e voltando aqui, para a sensibilidade rapaziada, a geral, para a mira não passar da cabeça, nem ficar tremendo, você vai colocar no 146, para a DPI abaixo de 600, e para a DPI acima de 600, você vai colocar no 135, e o ponto vermelho, você vai deixar no 148, fechou? Bom rapaziada, então é isso, no vídeo de hoje, passei para vocês aí, mais uma sensibilidade, atualizada, depois da atualização, muito braba, então não perde tempo aí, meu pivete, já corre para as configurações, aí do seu celular, coloca igual passei, vai no jogo, coloca acessibilidade, para o turno atirar, tudo certinho, igual está no vídeo, para sem ter nenhum problema com a mira, e conseguir amassar geral, e estamos chegando aí, ao fim de mais um vídeozão insano, minha tropa, muito obrigado a todos, que acompanham o vídeo até aqui, se você gostou, não sai do vídeo, sem se deixar o seu like, vai ajudar muito, e se caso, você for louvo aqui no canal, e ainda não é inscrito, não faz parte da família do Moto FF, meu pivete, não fica de fora, já se inscreve, e ativa o sininho, nas notificações, as suas são todas, para toda vez que eu passar, uma sessi perfeita, cheatada, você não perder, beleza? Tamo junto rapaziada, Deus abençoe a todos, e espero vocês, no próximo vídeo.